Já estou a viajar para Jerusalém do Céu Esta terra prometida, que estarei indo ver Deu esta certeza, que no céu irei morar É Jesus de Nazaré, que sofreu lá no Calvário E morreu pra me salvar É Jesus de Nazaré, que morreu pra me salvar Na Nova Jerusalém Onde eu irei morar Não tem frio nem calor É cidade de Alemã Ao chegar nesta cidade A Jesus irei cantar Glória, glória e aleluia Ao Senhor de toda glória Só a Deus irei louvar Irei louvar Irei louvar Ao Senhor de toda glória Ao Senhor de toda glória E só a Deus irei louvar Ao chegar nesta cidade Novos sinos irei louvar Novos sinos vou cantar Eu irei louvar E com muita alegria E com muita alegria Amado Rei Amado Rei Amado Rei Amado Rei Porque sempre ficarei Porque sempre ficaremos Amado Rei 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 Glorificar Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém Cidade santa onde o meu Senhor está Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém Esta cidade onde nós vamos morar Oh, que alegria, que vitória então será Quando os remidos por Jesus ali entrar Mas ter tristeza para muitos dizerá Quando o Senhor para os bendita se falar Vinde maldito para o fogo eterno Preparado para o diabo e seus anjos Assim disse Jesus Porque tive fome e não me deste de comer Tive sede e não me deste de beber Foi por mim que Jesus, o meu mestre Foi por Deus enviado ao mundo Por me amar, ele foi humilhado Sofrendo angústias e de muitos foi zombado Só agora eu compreendo Oh Jesus, quanto me amas Quanto me amas É por isto que eu te amo Porque primeiro tu me amaste Tendo Jesus sofrido a sujúria Por muitos, ele foi desprezado Por muitos, ele foi desprezado Tendo sede, lhe deram vinagre Ele disse, está tudo consumado Ao morrer, não ficou na sepultura Ressuscitou e para o céu Ele voltou Hoje ele vive à direita de Deus Intercedendo pelos que são seres Ressuscitou e para o céu A estreitinha é a estrada da vida Sem Jesus eu não posso ficar Ele é o meu guia, meu mestre Com Jesus eu irei caminhar Minha vida sem Cristo não é nada Neste mundo de tanta ilusão Ficarei bem seguro e firme E estarei brevemente em si Há caminho que parece certo Mas não leva o homem ao céu Vai ficar muita gente enganada Porque leva uma vida ao léu Para ir morar na cidade É preciso de Cristo aceitar Só se ficarás bem seguro E com Cristo no céu vai morar Jesus Cristo é o caminho e a vida A verdade ele é tudo pra mim Se quiseres morar na cidade É preciso ao pecado dar fim Examine a minha escritura sagrada Porque nela se hará salvação E terás muita felicidade Que feliz tu serás em si Eu olho e contemplo a natureza Eu vejo nisso Eu vejo nisso o grande amor O nosso Deus Por isso mesmo Por isso mesmo canto glória e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia ao grande Deus Por isso mesmo, aleluia ao grande Deus Aleluia, aleluia ao grande Deus Quando contemplo esse céu que é tão lindo E as estrelas que estão sempre a brilhar E as estrelas que estão sempre a brilhar Vejo a floresta que é tão linda e tão cheirosa Eu vejo nisso a mão de Deus a operar Por isso mesmo canto glória e aleluia Oh, aleluia, aleluia ao grande Deus Por isso mesmo canto glória e aleluia Oh, aleluia, aleluia ao grande Deus Oh, aleluia, aleluia ao grande Deus Nosso Deus Que tudo fez para o bem dos filhos seus Eu vejo os homens que não sabem compreender O grande amor que mostrou o nosso Deus Por isso mesmo canto glória e aleluia Oh, aleluia, aleluia ao grande Deus Por isso mesmo canto glória e aleluia Oh, aleluia, aleluia ao grande Deus Oh, aleluia, aleluia ao grande Deus Sinto uma saudade imensa A calma e confida a chorar Saudade do mestre querido E fez promessa de voltar Mas eu sei que o meu mestre me ama No mundo não vai me deixar Meus olhos se enchem de esperança Não tarda Jesus me buscar No mundo nada é para sempre Tudo tem que exterminar Por isso eu almejo ir ao céu Onde tudo pra sempre será Pois eu sei que o meu mestre me ama No mundo não vai me deixar Meus olhos se enchem de esperança Não tarda Jesus me buscar Música Lendo a Bíblia encontrei Que Jesus Cristo nasceu Lá em Belém Ele nasceu Cresceu até Que aos doze anos Foi encontrado No templo em Jerusalém Aos trinta anos No Jordão Foi batizado E o Espírito Do Senhor Iluminou E em jejum E em jejum Lá no deserto Tendo passado Veio o Satã E a Jesus Ele atentou Lendo a Bíblia encontrei Que Jesus Cristo Encanada Galiléia Perante os homens Perante os homens Água em vinho Transformou Isto causou Tamanha admiração E a mulher Samaritana Lá no poço Ele pediu Dê-me água Pra beber Oh mulher Se tu soubesse Beberia Desta água Para a sua salvação Lendo a Bíblia encontrei Que Jesus Cristo Veio ao mundo Pra salvar Ele sofreu Sofreu a fé Que no Calvário Deu sua vida Foi para nos resgatar Ele na cruz Ele pra dando Espirou Oh que tristeza Foi para mim Aquele momento Tamanha angústia Que meu Salvador Passou Mas sobretudo Ele mostrou Que nos amou Tamanha angústia Música A CIDADE NO BRASIL 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 PORQUE CRISTO O meu mestre quando foi pra me salvar Sua vida ele entregou A CIDADE NO BRASIL 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 É tempo de nós nos despertarmos, meus irmãos Porque Jesus virá buscar o seu Tanto nas nuvens com seus anjos aparecer Estou contente porque aqui não vai descer Haverá sinal no sol e nas estrelas Haverá sinal na lua também Tudo isto é cumprimento da escritura Como foi dito ali em Jerusalém Jesus diz que o amor de muitos se esfriará Meus irmãos quando sua volta neste mundo aproximar Há muitos fracos que não aguentam a aprovação Para eles o certo é a igreja abandonar Haverá sinal no sol e nas estrelas Haverá sinal na lua também Tudo isto é cumprimento da escritura Como foi dito ali em Jerusalém Com Satanás é preciso ter cuidado Meus irmãos do chá do bicho Você não pode tomar Porque os vícios é a arma do inimigo E com ela muitos fracos ele vai tragar Haverá sinal no sol e nas estrelas Haverá sinal na lua também Tudo isto é cumprimento da escritura Como foi dito ali em Jerusalém E com ela muitos fracos ele vai tragar